Nossa! Tá vindo pra cima! Cuidado! Olha o carro. Vamos deixar ele passar, vai. Eu trabalhava com um cara todo dia e eu não sabia andar em São Paulo e eu dependia dele, né? Eu olhava pra ele aqui e tava arrancando. Não, mas não é possível. Ele falou, não vai entrar onde? Aí ele gostar de xingar, ele pra falar assim, vai andando cabrão que eu gostou. Quando eu tiver perto eu te falo, mas como é que o cara me fala se tá dormindo? Aí confundi ele na venda raposa e tamara. Antes de chegar no Morumbi ali, aí vinha um caminhão bem assim. Aí eu falei, agora eu te pego, tu nunca mais tu vai dormir. Aí eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus, Senhor, me perdoe todos os meus pecados. Ele falou, o que foi cabrão que eu gostou? Quando ele olhou, ele tava de frente com um caminhão desse aí. Ah, rapaz. Ele freou assim, levantou assim. Ai, senhora, essa senhora parecida não sei quem, mas não sei quem. E o carro? Aí ele me xingou de todo mundo. E cagou não? Cagou não? Ele? Rapaz, não cagou não, mas... Deixou o facão? Que apertou, apertou. Eu, hein?